O Aras Portofino Uma completa infraestrutura para a criação, medicina veterinária, reprodutiva e treinamento de animais. Os constantes investimentos em tecnologia, profissionais e principalmente em excepcionais linhagens fizeram da marca Portofino referência nacional em eficiência genética, conquistando grandes resultados nas pistas, além de revelar lendas da velocidade. Entre tais lendas está o inesquecível Apolo VM. Além da trajetória vitoriosa como competidor, Apolo VM se eternizou na história da raça quarto de milha como um reprodutor único. Sua herança genética inigualável se faz presente em todo o Brasil. São inúmeros descendentes que brilham tanto nas pistas quanto na reprodução em diversas modalidades. A história de sucesso e bons resultados do Aras Portofino sempre esteve aliada à excelência genética de garanhões e matrizes de renome. Por acreditar na força da linhagem materna, como responsável pelo sucesso dos cruzamentos genéticos, o Aras sempre investiu em grandes reprodutoras. Hoje, é detentor de um plantel de matrizes que juntas formam um dos maiores patrimônios genéticos do mundo, com as mais valorizadas e provadas linhagens de corrida. Nomes como Dashing Fogs, considerada a melhor reprodutora de corrida do mundo, e mãe de lendas como P.Y.C., Panty Oregon, Ivory James, entre outros. Dashing Little Reba, super ganhadora e multiprodutora em corrida nos Estados Unidos. Gater De Rose, outra super produtora em corrida nos Estados Unidos e no Brasil. Entre várias outras matrizes importantes que completam o plantel, como Amanda Jumpin, Can Can Brian, Creme de la Creme, Corona Fácil, Feel My Fly, I'm Pintiq, Ipanema Gold, White Zoom, Too Sick to Fly, Separada e Dona Corona Cash. Tradição, inovação e excelência genética. Um processo de evolução que nunca para no Aras Portofino. E para coroar ainda mais a criação com essas características, chega ao Aras uma nova estrela. Teler Cartel, o mais importante filho do grande Corona Cartel. Teler Cartel é um garanhão mundialmente consagrado, que chega ao Aras com a missão de continuar a história de sucesso iniciada pelo inesquecível Apolo VM. Crack nas pistas, ganhador de mais de um milhão e duzentos mil dólares. Único filho de Corona Cartel a vencer o All American Futurity G1. Produtor comprovado, cujos filhos já conquistaram quase dez milhões de dólares em prêmios. Esta genética superior servirá ao Aras Portofino e aos grandes criatórios nacionais. Aras Portofino, a casa das lendas de velocidade. Tradição e velocidade chegando na frente. Aras Portofino, a casa das lendas de velocidade.